Isso mesmo, Tavares, uma operação da Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em Rondônia e no Mato Grosso. O objetivo da operação Escavadores é de combater um grupo criminoso que atuava com a comercialização ilegal de diamantes da Reserva Roosevelt. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Vilhena e foram cumpridos na cidade de Cacual e Sorriso, no Mato Grosso. Em 2020, a Polícia Federal apreendeu 184 pedras de diamantes que foram retiradas da Reserva Roosevelt. Elas estavam em posse de um dos indivíduos que foram presos na atual operação. A partir dessa apreensão, iniciaram uma investigação e identificaram membros do grupo criminoso. Um deles é o ex-diretor da FUNAI, que foi preso na última sexta-feira. No cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos documentos e materiais que vão ajudar a Polícia Federal. Além desses objetos, também foram apreendidos ouro e armas irregulares. Os investigados devem responder por associação criminosa, russurpação de bens da União, extração ilegal de minérios, dano à unidade de conservação, além de falsidade ideológica. É isso, volto contigo nos estúdios, Haroldo.